A receita de hoje é um macarrão com camarão delicioso, aquele famoso macarrão do Outback Então bora primeiro fazer essa deliciosa receita Para começar em uma panela vamos colocar um fio de azeite Coloque também 2 colheres de alho picado e vamos refogar levemente Em seguida vamos adicionar meia cebola picada E se você está assistindo esse vídeo até aqui, já chega no botão curtir E comenta aqui para mim nos comentários, eu amo receita fácil Quando a cebola estiver murcha assim vamos acrescentar 300 gramas de camarão E vamos refogar tudo muito bem Aqui o cozimento do camarão é muito rápido Agora vamos adicionar uma colher de choro e vamos misturar novamente Agora vou adicionar um pouco de páprica defumada Vou adicionar também bastante pimenta do reino Porque esse macarrão é bem picante E agora vamos refogar tudo novamente Em seguida vamos colocar 100 gramas de champignon Eu comprei aquele inteiro e cortei no meio E vamos refogar novamente Quando estiver nesse ponto aqui vamos acrescentar uma caixinha de creme de leite Lembrando, deixe o fogo baixo ou se possível desligue para não talhar o nosso creme de leite E agora é só misturar tudo muito bem E o beijão especial de hoje vai para a Sônia Nunes Ela mora em Santo André, São Paulo Um beijo minha querida para você e toda a sua família E muito obrigada pelo carinho E já vai aproveitando e deixa para mim nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo E não se esqueça de marcar aquele seu amigo que é louco por camarão Depois de dar aquela grossada vamos colocar um pouco de parmesão Lembrando é arroz, vou colocar cheiro verde Ou você pode estar colocando cebolinha ou salsinha Aqui eu vou usar aquela massa fresca Se você quiser pode fazer com espaguete também que dá super certo Ou aquele macarrão mínimo E olha só gente, que delícia E praticamente já está pronto o nosso macarrão super diferenciado Você pode fazer na sua casa Sabe aquele dia que você não quer comer espaguete ou macarrão Do mesmo jeito Você pode estar fazendo essa receita Essa receita é de dar água na boca E eu tenho certeza que vai agradar todo mundo aí na sua casa Eu dou nota 10 para essa receita E você, e não se esqueça de marcar aquelas pessoas que são apaixonadas por camarão Elas vão amar aprender a fazer essa receita Agora eu coloquei um pouquinho de cebolinha e parmesão para finalizar E é claro que a gente vai provar esse delicioso macarrão E obrigado por assistir até aqui E até o próximo vídeo Um beijão e ficam com Deus E aí E aí Tchau, tchau.